Todos os pais se perguntam, qual a melhor escola para o meu filho? Poucas oferecem algo diferente do ensino tradicional. O mundo mudou muito e a escola mudou pouco. Mas qual a melhor forma de ensinar crianças e jovens? O modelo Lumiar pensou nisso do zero e propôs uma educação de vanguarda, inovadora, com a cara do século XXI. Um método que efetivamente envolve os estudantes no processo de aprendizagem. Isso pode ser resumido nos nossos pilares. Crianças e jovens são protagonistas. O papel do estudante é ativo. Em vez de aulas expositivas, eles participam de projetos, oficinas e módulos de aprendizagem em que vivenciam e exploram os conteúdos para criar sentido. Currículo em mosaico. O currículo não é linear. No mosaico, o caminho de cada estudante é único e ele conta com uma aprendizagem pensada para atender suas necessidades e interesses. Tutores e mestres. O tutor gerencia o cotidiano de cada grupo e acompanha o desenvolvimento de cada estudante. O mestre é um especialista numa área, convidado a desenvolver projetos e compartilhar seu conhecimento. Gestão participativa. Para que o envolvimento dos estudantes no cotidiano da escola seja intenso, crianças e jovens participam diretamente das decisões do grupo. Multietariedade. Os grupos se organizam de forma que estudantes com diferentes idades, perfis e repertórios compartilhem da mesma rotina, desempenhando novos papéis e estabelecendo diferentes relações. Avaliação integrada. Os tutores, mestres e os próprios estudantes avaliam e refletem sobre a aprendizagem por meio de observação, registros e muito diálogo. A inovação do modelo Lumiar está em trabalhar o exercício da autonomia, da ética e das habilidades individuais dos estudantes. Um projeto pedagógico único e avançado com resultados efetivos comprovados. A inovação e a evolução dos indivíduos começam pela educação. Nós acreditamos nisso. E você?